Opa Vamos abaixar aqui Agora eu não sei se essa moleque vem Eu creio que ela vem ali Agora vai vir mais aqui Aqui não é que tá vindo aqui Vamos abaixar aqui Cato, ela não vem Essa é a maninha dela, bonitinha pra caramba Olha a caninha da derrota Olha a caninha dela Olha a caninha dela Ela tá com a Não sei lá o nome daquilo ali O nome pião bravo Sai daí capiroto Fora capiroto Olha não sei o que tá acontecendo com os gráficos Tá dando uma lista aqui Não mexi em configuração Está me dando uma lista Muito ruim aqui nos gráficos Não achei bom Olha eu vou Vou fazer esse vídeo aqui Se for aqui a saída E vou postar lá Se não ficar bom Como é que eu vou sair daqui cara Como é que eu vou sair daqui cara Essa muquirona da atras Vou alimentar meus pequenos contigo E a fertilizar o jardim com os seus restos Olha vocês comendo meus bebê no jardim Que não preciso sobrar Não tá estranho porque eu não Ali tem algo que parece um maçarico Não sei Abrimos nosso lugar Abrimos nossos corações Aqui tem um maçarico com nossa chama Com certeza Só que eu não pego com ela Não dá para jogar Eu estou jogando com a menina Não dá para fazer muita coisa Nem muita coisa não né Nada E como é que faz para sair daqui? Estou mais enrolado do que... A missão é eu sair daqui sem que ela me veja Como eu nunca joguei isso Para mim está bem difícil Não está fácil não Deixa eu ver se ela está aqui Bom, a linha ainda abri, agora já não abre Também não abre Então a saída é por aqui Por que a pirota dessa garota não tem Nada, nenhuma Lanterna, nada Tem nada É uma boca aberta Opa Eu escutei Eu tenho que sair daqui Agora como? Uma aranha né? Não, é isso ai E agora Vou testar o F aqui para ver O que deu? Ixi Maria Deu ruim foi? Olha lá Abri os candelabros do cemitério aqui O que era ruim ficou pior Bora Passa ai Chifruda No começo eu morri muito em Mas agora está legal, está fácil Fácil entre asca né Próximo tem uma arma Aqui tinha uma garotinha Eu lembro Aqui tinha uma garotinha Eu lembro Tudo o que te pedimos É que aceites o puto regalo Puta que pariu Minha sogra pelada Opa lá Ai mundi O que te queremos É que não o veja Amar não capiroto Quero esse amor não Há muitos senhores Mas podem resolver E não me estás prestando atenção Tu crees que a pequena ele vai tolerar Que os conselhos para sempre atorram Olha lá Caralho anda ai que estupido Eu já estou no lugar contigo Me oures? Me oures? Me oures? Sai de mim cunha Espírita imunda Vá lá 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 A capirota ainda baixa rapaz Vá lá Poxa vida Eu pensei que tinha passado Que o que se tivesse Vai dar aquela É porque o que se tivesse O que eu estou no lugar? Vai dar aquela Olha lá Que as coisas A pesquisa Olha a pesquisa É isso que eu estou no lugar É isso que ele tem Que isso, agora a gente vai ficar cantando atirar o pau no gato aqui. Não pode brincar nada comigo agora, só pode. Vamos lá. Vamos embora moleque, pelo meu de deus, teu marido ta te chamando, vai embora. Nem nada aqui pra acender o cê, nem um post-frame, nada. Uma velinha já me ajudava a largar fogo no cê que você ia ver se eu ia quebrar um patote. Vou botar de brincadeira, se ela rodar de novo eu sei que vou ter que sair pra outro local, não tem que ficar aqui brincando de pique-esconde com ela. Não, não vou, não vou passar para o bairro, não vai embora. Não vai embora, não vai embora. Tem um buraco aqui cara. O que é isso? Isso também. Fica ai estrupícia. Oxi. Aperta o que? Não funciona nada aqui não. Ai meu deus. Deu ruim. Deu ruim, deu bom. Puta que o pariu, minha sogra pelada. Corre mulher. Onde pensa que vá. Ah, que sofremendo demais. Isso aqui é bom jogar 2 horas da manhã, né? Vocês imaginaram só 2 horas da matina jogando uma bexiga dentro. Fica jogando 2 horas da manhã, é bom demais. Demorando muito ai, esse filme Mokirana acabar ai. Demorando muito ai, esse filme Mokirana acabar ai. O bagulho é doido. De novo, eu acho que eu to na sala do coroa. É ele mesmo, aquele sacudo. Deixa eu ver se vê o que. Fiz uma. Ficou logo, parecido. Não tem nada. Moeda antiga, não sei o que aqui. Carinha do céu. Como desliguei ontem, hoje estou perdido, não sei o que fazer aqui. Mas. Irei procurar. Uma coisa eu tenho certeza, acho que eu to na sala. Daquelas duas estatuetas. Duas estatuetas. Duas estatuetas de frente para o outro, parece um centauro. Oxi, olha ai. No corno. Ai, não tem um boi. Painho. Venha Painho. É Painho é? Meu Deus do céu, pega até o boi. Cara. Meu gato, vamo lá. Tá num ponto de saída, não é isso? Deixa eu ver. Pai. Vamos lá. Olha as portas. Tem uma indinga dos tamurai pelado. Mandinga dos tamurais pelado. Pai. Pai. Oxi. Pai. 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 Eu estava agora. Vambora, devagar viado, me falta uma gazu, se não pode usar isso aqui, olha, no caso se lá for a menina, aqui automaticamente é o coroa né, é o pai dela que vai me encher minha paciência aqui em cima né, outro golpe no ponto aqui dando voltas, Achei, eita, me casaram mesmo, agora me lembro do Resident Evil 2, 1, ataque, a velha aqui, rapaz, bicha de chifre, a bó dói aí, ai daí, agora eu tô entrando no ritmo, agora, eu subi e a primeira coisa que eu fiz foi na ponta velha, aqui tá a Evelina 2, não sei o que lá, agora eu entendi porque aquele gráfico ruim, lá atrás né, que eu fiz o desinstalado drive, mexi em várias configurações aqui, baixei até patch, pensando que era uma coisa parecida, é só não estranharem, é porque eu estava jogando com uma fita, como se fosse uma fita, uma gravação, aí automaticamente fosse fita cassete né, deu aquele shabu lá, mas tranquilo, ali onde está a Doze eu não posso pegar ela, toda vez que eu tento apanhar a sala festa, aqui tinha a Águia, eu tenho que colocar aqui, eu vi essa Águia em algum lugar, em um banheiro, em retorno, aqui um pêndulo, ó, ó lá um pêndulo, tô com espaço insuficiente, então eu vou lá em cima, onde creio que eu estava agora, deixa ver, vou deixar algumas coisas no baú, né, fica aí tia, baúzinho, lembro de você, a porta que tem um baú aqui, tá vendo, eu estava acontecendo aqui, tá, baú, me recordo bem onde tem um baú, sala do baú, deixa eu ver o que é o que é, não, não dá para me pegar nada, inventário, ó lá, tudo cheio, não dá para me pegar nada, tem que descartar alguma coisa, e o que eu não sei, arma quase que eu não gastei, bom, eu teria que achar o baú, mas, como se eu descer, eu não vou conseguir subir, é exatamente aqui que está, olha lá, é aqui que está, olha lá, ó, viu o brinquedinho da Águia, é aqui ó, onde eu aciono aqui, se eu conseguisse pegar, munição, munição estou quase não gastando, eu vou tentar descer para ver qual é, aqui ó, eu desço aqui ó, eu lembro de descer ali, aqui a garagem, pá, agora deixa eu ver se eu me recordo onde é a sala do meu seio, aqui ó, aqui que é o baú, agora está tudo se encaixando, bonitinho, o que eu guardo aqui nessa bodega, feita de vídeo, o que mais, moeda, creio que eu não vou usar, não entendi ainda o porquê dessa, a faca tem o que levar, acho que é o que, o que é isso, ele tem a 3, a menina zero quintal, tá, 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 pra você, eu vou guardar também, porque é munição para dois, só dia, só dia, tá, 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 agora sim, agora estou com espaço suficiente para subir, e resolver esse pequeno aí, vou dar uma salvada aqui, espaço para salvar, bom, vamos passar, o que é que eba doido, ah, aqui tem alguma coisa, ah tá, foi onde eu saí, errei a danhada, vamos embora, agora, eu tenho que ir devagar, e como fazer para subir, aí em cima, o cabrinho me deu uma cacetada aqui na parede de contudo, sofri na mão desse metecato aí, não é, Esse residente ta me lembrando muito O pipi Aqui que é a porta Olha a porta do Centauro ai Olha ai É aqui aquela parte agora Eu vou subir ali Vou lá no banheiro Eu vou levar logo de cara esse aqui pra mim Vou ver onde que eu vou colocar E lá no outro relógio Alguma coisa vai liberar ai Alguma coisa vai liberar ai Aqui tem uma porta Aqui tem um Nossa Aquele cachorro do Três Cabetas Não me interessa agora Deixa eu ir em cima Aqui tem um cachorro E aqui tem um cachorro Tá? E aí 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 Me perdi todinho agora, onde é que está essa águia? Onde está essa águia? Primeira ou segunda subida. Me perdi agora, onde é que eu estava? Onde está essa águia? A velha está viva pela derrota daquela velha. Não me perdi aqui não para pegar arma, tá? Tá. Cadê a velha? Cadê a velha? Cadê a sala? Eu me perdi na sala, onde é que eu pego a águia e ponho aqui. Eu lembro, eu estava no banheiro agora. Eu estava no banheiro, pá. Eu não precisei subir para ir a esse banheiro. Não tenho como jogar fora? Tem. Vai fora daí. Ah... Eu estou de espaço, não quero moeda não. Se não abre... Viu? Não, eu vou no banheiro. Caramba, o que é que é? Ah... Não, eu vou lá. Não é aqui embaixo. Mas eu vejo eu vou dar uma volta lá em cima. Só tem essa porta aqui que abre, que não é, perdi, 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 limonim não marquei onde era o banheiro Não vale a perda, não pode existir aqui Parece secreção de dentro de Cstoposta? Bem estranha E eu pego essa Ty Ath confused eu vou até olhê-la aqui e eu peguei essa estatua e quero olhar ela, como é que eu faço qual é ela? 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 ah tá ah olha lá aqui ó, aparenta ser olha lá, uma águia aí você bota assim, essa é a posição tá vendo, não é uma águia? olha lá os pés, pá tá vendo lá tem uma coisa que eu tenho certeza, ela vai da rama porque quando eu peguei a águia dentro da banheira, ativou algo para o strike falei é uma hostia, eu te asseguro que é melhor que morrer eu tô pensando muito maneiro, né? humm minha pequena nos há bendecido e sempre llevo este regalo comigo tá aí o tio, boca aberta como podes ver, a família só é parte de seu ventinho não como é que o resumo significa que estás jodido ai meu tira da puta tira da puta agora não é momento, eles ah agora não é momento, eles ah Não vai! ai meu deus fica ai gueludo a veia já não ta mais ali ai meu deus fica ai cacete olha ai meu deus oh seu cacete oh seu cacete actually fruudo ד O que você acha que vai, filho? foi dessa vez será? foi não, eu tenho que sair daqui rápido, por aonde? Cadê? Oh, não, 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 já me has cabreado! E a porta está seca aqui Estou sentindo o teu cheiro Estou sentindo o teu cheiro Estou sentindo como você tem que ir Tô, eu não estou! Estou sentindo o teu cheiro A missão é me esconder dele, como e onde? Como é que ele vai? Como é que ele vai? Como é que ele vai? Deixar ele aqui em baixo e ele em cima E o meu pequeno Ethan? É complicado, é um jogo maneiro, mas é muito difícil Um vídeo e duas vezes, eu acho que a missão não é derrubar ele, é fugir dele e deixar ele preso por ai E lá em cima colocar aquele negócio de passar pela porta ou algo parecido Eu tenho que abrir aquela porta lá Ainda me chama, né pequeno Ethan? Ainda me chama, né pequeno Ethan? Te encontrei Viu? Viu? Mais Ainda me chama, viu? Eu vou sair na minha frente Vou abaixar aqui sim Vou abaixar aqui sim Ele já está aqui em cima, não tá? Olha o espaço dele Ali que eu tenho que andar aquela lâmpada lá, tá vendo? Tentar, né? Desachar sem fazer barulho Agora sim Não é com meu rosto, é pela sombra Opa Aí, aí Algo abriu Viu? Olha, muito bom Abriu aqui, não foi isso? Foi aceitado Então a missão não seria derrubar ele Não precisa derrubá-lo Uma mansão de terror Até que ficou bem legal, não foi? Olha lá em cima tem um urubu É um pavão pendurado É um urubu, né? Vários urubus no ensino pendurado Tem Tem meu cunhado aqui Tem meu cunhado aí Tem meu cunhado aí Pico estimulante Pico estimulante Para encontrar aí Estimulante para encontrar aí Olha lá os rabos de ráguia no face São pavões São uns coca de índia ali, parecido, né? Não é isso? Não aceita Tem que ter um chifre de... Nena? Ah sim Esses bichos são perus empalhados O... bicho de chifre? Fica para lá, hein? Ah, ele já melhorou Fantástica, Skull O que que tem aqui? Isso aí é a ladeira, né? Olha que ele é automático e começa a apitar Opa, uma balinha, sempre é bom, né? Aqui... A sala do vudu Vixi Vixi Um porro de Deus pra ver Tô bem... Tô bem... Tô bem difícil, nada fácil não Olha onde eles põem elas as munições, ó Olha onde eles põem elas as munições, ó Daí eu vim Vem aqui... Para cá Olha os chapéus de forma Ficou legal porque ele estimula a abrir algumas coisas, entendeu? Tipo... Eu não tenho chave ainda muito bem, não tem a azul pra abrir isso aí, ó Entendeu? Uma azul é uma espécie de chave que enfia ali Já é a do Super Game Abrir Tá lá de rocha ali Vamos ver aqui Uma criança deve ter desenhado Desocupado marido e esposa e marido tínhamos um chefe Ele é um dos dois Descundo e marido e esposa Nada boa Então vamos apenas nos desenhos dela Selec, vamo 3,2,2,3,4,4,5,4,4,5,4,5,5,4,4,5,4,5,3,5,4,5,4,5,5,4! Tô fora Será que chama lá para trás Que é uma foto que eu estou vendo? Uma foto ali Uma foto meia vamos sair daqui, será que aqui sai? eita, tava bom demais pra ser verdade tem um lodo aqui parece um ouro, parece um ouro bolo sei lá é, quer ver como é que você vai entrar no corpo de alguém, ó, tô falando pra você tô falando pra você que você quer entrar no corpo de Santa Caetano, sai espírito imundo ó, tem muitos, ó, eles se enraizam, ó, entra no corpo, quer ver como é que tem muita gente possuída aí maneiro, né, encolheram o tapete pro canto, ó, maneiro, muito bem pensado aqui é um plástico aqui é a sala de fontes, escorpiões, eita, bexiga, mas, mal, olha, é uma, bondinganga danada, né, rapaz, me lembra meu avô, meu avô fazia essas derrotas aí na porta com cabeça de boneca, pezinho, não é que eu tô jogando contra a vovô? vou voar escada, não descer aí agora, a não ser que esteja fechado opa, não sei, que o que pensa o que tem aí vou abrir o meu mapa, vou saber onde é que fica isso querido caso não quero ver de você não, querido tchau, querido como tá cheio eu queria que voltar pra usar isso aqui, ó pra usar esse pendulo de sino lá no começo do jogo lá no começo do jogo tava precisando de sair, pendulo de sino aqui do espaço chave do seu carro não vou precisar dele só precisar pegar mais coisas não eu vou combinar aqui a duas missões combinar, três missões combinar, três missões missão de arma de mão minção para arma de mão minção para arma de mão comum missão para arma de mão comum Então eu vou guardar um e não custar nada, né? Marcar no mapa aonde é isso aqui Olha lá, preciso de uma chave pra cá Tá trancada Preciso de uma chave pra cá Eu estou aqui Vou descer o hall da escada Aqui é a sala principal onde eu estava Aqui é a garagem A chave tá aqui Eu tenho que passar pelo escorpião Pra poder ter acesso pra cá Vambora 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 Preciso de uma chave pra cá Vambora 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 Vambora